O turismo vem apresentando sinais de aquecimento. Só em abril foram mais de 18.500 novas vagas de emprego. A expectativa é de que 8 milhões de pessoas estejam trabalhando no setor até o fim deste ano. O período difícil da pandemia ficou para trás. O Milo começou 2023 de emprego novo. Fluente em inglês e espanhol, ele é responsável por recepcionar hóspedes estrangeiros que chegam a este hotel de Brasília. Assim como o Milo, milhares de brasileiros conseguiram empregos na área de turismo, com a retomada de viagens e passeios depois do fim da pandemia. A demanda cada dia que passa, especialmente neste ano, está muito maior. Só em abril, o setor de turismo criou mais de 18.500 postos de trabalho com carteira assinada. Com esse resultado, já são mais de 70 mil vagas desde o início do ano. E a expectativa é de mais expansão. Uma pesquisa do Conselho Mundial de Turismo revela que no Brasil, o setor deverá arrecadar 752 bilhões de reais em 2023. O equivalente a 7,8% de todas as riquezas produzidas pelo país. Nós tivemos um aumento de 44% na venda de viagens entre janeiro e março deste ano, quando comparado com 2022. Além disso, eu ainda destacaria que nós tivemos uma grande procura por cruzeiros marítimos, que cresceram 800%, não só viagens dentro do Brasil, mas também viagens internacionais. Serão 2,5% a mais de empregos do que em 2019. Um total de 7,9 milhões de pessoas trabalhando nas mais de 50 cadeias econômicas do turismo. A Ellen é gerente em uma rede de hotéis que conta com 17 unidades no Rio de Janeiro e em Brasília. A ocupação dos leitos vem aumentando de forma gradual. Com muito apoio das ações públicas, de incentivo, porque só assim o empresário está conseguindo fazer essa retomada, inclusive de contratações.